E você já pensou em adotar um cachorrinho? Tem muita gente que não considera essa possibilidade quando procura um animal de estimação. E esta pode ser uma boa saída, porque ao mesmo tempo em que realiza um desejo de ter um animalzinho, você ajuda o trabalho de homens como a Abrigo Cão Feliz de Campo Grande. E dá um lar para um cachorro que precisa. Vamos conhecer então esse trabalho? Roda o VT! Alguns cães chegaram no abrigo tem pouco tempo. Outros até agora não conseguiram o ovular. São animais que foram resgatados por conta de maus tratos. Ou então porque viviam nas ruas, sem moradia. Esta cachorrinha mesmo recebeu alta do hospital tem poucos dias. A perna esquerda precisou ser amputada, depois de um atropelamento. E assim como a poli, cada um desses animais carrega um passado de sofrimento. Tem uns que tem histórias parecidas, outros com histórias diferentes. São histórias de atropelamento, histórias que o cachorro foi jogado com água quente no animal. Cachorro atropelado. Então tem todo tipo de história que você imagina. Cachorro molestado também tem? Também. Temos uma que foi molestada, é a Esperança. E a pessoa me ligou, nós fomos resgatar, pedi para uma amiga resgatar, a amiga resgatou e hoje está aqui com a gente. Mas agora a realidade é bem diferente. Vivem em comunidade e se dão muito bem. Exceto quando chega a visita. Aí os mais ciumentos têm de ser separados do resto do grupo. Aqui no abrigo tudo é conquistado por meio da doação de pessoas que acreditam no projeto. Porque a grande dificuldade deles, principalmente o custo e a alimentação. Então a gente quis fazer uma parceria para poder fazer não só a ajuda, mas a divulgação do trabalho bonito que eles têm feito para os cães, principalmente de Campo Grande. E esse trabalho de ressocialização até para a futura adoção é um trabalho muito bonito que eles têm feito. Porque o animal, ele quer também ter um convívio individualizado. Sidney é o cuidador dessa turma, trabalhar sozinho para manter em ordem o canil. Quer dizer, sozinho mesmo ele nunca fica. Nunca fiquei sozinho aqui, sempre estou com eles e eles à noite, de dia, sempre colocam atenção para eles. Não precisou, a gente está em cima. Conheço todos, todos eles. Todos eles. Só os que chegam agora é que a gente não conhece muito o nome deles, mas a gente rapidinho pega o nome deles. E daí você pega também assim um amor especial por esses animais e depois quando eles são adotados dá aquela saudade? Com certeza, com certeza. Aí eu quero, praticamente eu queria ficar perto deles, né? Deixar que tem alguns que são debilitados mesmo, não tem como, condição de ficar aqui, né? Aí eu coloco lá na varanda de casa, vou tratando até colocá-los para cá. Aí o que eles recuperou a gente põe eles para cá. Cuidar de animais é muito mais do que uma ação voluntária. É um gesto de amor. E são tantos animais que sofrem pelas ruas de Campo Grande que fica inviável a acolher a todos. Aqui na casa, por exemplo, o último resgate foi feito ontem. Hoje não entra mais nenhum cachorro, porque a casa está super lotada. Não temos mais condições de resgatar nenhum animal. Porque o nosso objetivo é dar uma qualidade de vida melhor para esses cachorros. Não transformar isso aqui em um depósito de animais, né? Mal tratar animais é crime ambiental, previsto no Código Penal Brasileiro. A pena para este tipo de crime varia de três meses a um ano de prisão mais multa. Ano passado, em Mato Grosso do Sul, 144 boletins de ocorrências foram registrados. Desse total, 39 só em Campo Grande. O delegado explica que os casos registrados têm diminuído. No entanto, os crimes continuam acontecendo. Apesar de tudo, ainda temos casos, em vez ou outra acontece, muitas vezes até uma simples briga de casal, num caso de violência doméstica, vem acrescentado desse crime de maus-tratos, porque um dos cônjuges acaba por descontar a raiva do outro no animal. Então, até não tem sido muito comum, mas existem muitos casos dessa natureza. E a pessoa também, além da violência doméstica, também responde pelo crime de maus-tratos, que é um outro crime independente. Lá no abrigo Cão Feliz, quem sofreu, espera pelo carinho de uma nova família. E só quem ama os animais sabe o quanto o ar significa para esses cãezinhos. Mesmo que a despedida, por alguns dias, possa doer no coração. Quando uma pessoa se apaixona por aquele animal e leva, para mim é a maior felicidade. Não te dá saudade? Dá, mas eu sei que ele vai estar bem. E daí você fica emocionada? Fico. Fico. Coisa interessante que o delegado disse, que em briga de casais, os animais também acabam sendo vítimas de violência, porque um dos cônjuges com raiva desconta no animal. Isso não pode acontecer, né? Durante um mês, essa ONG que a gente mostrou, está participando de uma campanha promovida por uma marca de ração. Cada curtida que a página recebe no Facebook, proporciona aos cãezinhos da Cão Feliz, 50 gramas de ração. Se você quer ajudar, entre no nosso portal, lá você encontra um atalho e as informações de como participar dessa campanha. É só acessar msrecore.com.br, que já está tudo lá.